Onde você vai pro lado errado Te convido a andar do meu lado Quem não quer ou nunca compreende Cruz os braços e atrofe a mente Ver a vida passar E o mundo girar em torno dos seus olhos Você pode tentar Mas sempre vai continuar Vivendo em loucura Onde você vai pro lado errado Todas as chances foram desperdiçadas Quem não quer ou nunca compreende Um tele sujo nunca foi suficiente Ver a vida passar E o mundo girar em torno dos seus olhos Você pode tentar Mas sempre vai continuar Vivendo em loucura E o mundo girar em torno dos seus olhos E o mundo girar em torno dos seus olhos E o mundo girar em torno dos seus olhos E o mundo girar em torno dos seus olhos Obrigado.